Seguimos aqui com o jogo aberto regional na tela da Band, trazendo hoje o zagueirão Ferron da Ponte Preta. Já já seguimos o papo com ele. Daqui a pouco tem a decisão do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei. Citibar, mais de 50 anos em Campinas fazendo o melhor bolinho de bacalhau do mundo. As mais deliciosas tortas de bacalhau, camarão, palmito, frango com catupiry, os saborosos pastéis de Belém e broinhas portuguesas. Você já comeu bacalhau a Nazaré? Não! O Citibar tem para você saborear. Além da tradicional bacalhoada portuguesa, tem sanduíche de bacalhau e mais de 80 tipos de sanduíche. Citibar, um cantinho da culinária portuguesa em Campinas. O telefone está na tela e o endereço fale com o J. Santos, o Zezinho português. O Medley foi derrotado ontem pelo SESI na grande final do Campeonato Paulista de Vôlei. 3-7 a 0. E ficou com o vice-campeonato. Mais de 1.500 pessoas lotaram o ginásio do SESI em São Paulo para a grande final do Campeonato Paulista de Vôlei masculino. A disputa do primeiro set foi acirrada, mas o SESI abriu vantagem e fechou em 25-19. No set seguinte, o time de São Paulo veio com tudo e fechou com uma diferença ainda maior em cima do Medley Campinas, 25-17. No terceiro e último set, o SESI continuou soberano em quadra e repetiu o placar, 25-17. A cada ponto, a cada saque, a cada ataque, a equipe sempre junta, sempre unida. Fez muita diferença. E aí, a gente conseguiu reverter em 2-3 a 0 aqui em casa. O SESI mostrou que superou a confusão da primeira partida da final e repetiu o feito do ano passado. Com a vitória em cima do Medley Campinas, o time se consagrou tricampeão paulista. Depois do episódio, eu acho que nós jogamos vôleibol. Pô, jogamos bem demais. Eu acho que foi maravilhoso. Foi importante para o nosso grupo. Eu acho que a gente estava precisando. Fortaleceu. Aquilo que era para derrubar nos fortaleceu demais. Então, eu acho que esse é o caminho. Agora, descansar um pouquinho e continuar a trabalhar forte para a Superliga. Foi um campeonato muito bom, muito bem, muito disputado. E, na verdade, se a gente perde, é um problemaço. Às vezes, quando não dão tanta importância nessa vitória. Mas eu dou sim. Foi muito suado, foi muito importante para a gente. A ajuda da torcida foi reconhecida pelos atletas. Garantimos o mano de quadra, ganhando as duas em casa por 3 a 0. Então, a torcida fez a festa junto com a gente. Está de parabéns. Agora, é descansar e pensar na Superliga. A gente tem um elenco muito forte, onde qualquer um que entrar pode jogar no mesmo nível. E o título é alegria. Agora, tirar a folga um pouco e depois voltar com um gás total para a Superliga. Mas antes, os jogadores vão comemorar mais esse título. Ô papai, Jatão. Ô papai. Ô papai. De alegria pro papai. Aqui no Brasil, o pessoal tem a mania de não valorizar o vice-campeonato, né? Acha que vice, ser vice, ser último é a mesma coisa. Mas tem que valorizar, sim. O time do César é muito forte. Os dois jogos finais foram em São Paulo. O primeiro jogo em Campinas, o Medra, e ganhou. Mas com as duas partidas na capital, realmente ficou muito difícil. Parabéns ao Medra e Campinas. E assim como o esporte é fonte de alegrias, a Vedações Maquita é fonte de satisfação dos profissionais de manutenção das maiores indústrias da região. Vedações Maquita fornece equipamentos essenciais das mais afamadas marcas de produtos, como o Gates, na linha de correias industriais e sincronizadoras, mangueiras industriais e hidráulicas. Loctite, completa linha de adesivos, travas químicas, lubrificantes e Vedabras. O melhor atendimento com profissionais capacitados e confiabilidade nos prazos de entrega. É certificada pela ISO 9001. Vedações Maquita, desde 1983, oferecendo produtos de altíssima qualidade. O site na tela e também os telefones para você entrar em contato. Nós vamos para o Rato em Intervalo e daqui a pouco seguimos aqui conversando com o Ferron, o Zagueirão da Macá, que é o nosso convidado especial de hoje.